O que tem pra hoje? Gravar? Gravar hoje! B, A, B Fala, jogada! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Pra essa semana, eu e meus amigos iremos dublar o comentário de vocês Começando pelo comentário do inscrito que me deu essa ideia Gosto muito da voz dessa garota Dava pra dublar a Kytle Ai, tenta de novo, cara Mas com o meu nome certo, por favor Adorei! Faz mais perto! KKKKKKKKK Meu Deus! Que incrível! Meus ouvidos foram abençoados! Estava eu no trabalho Naquele momento à toa Curtindo o vídeo e uma pessoa me chama Eu tiro o fone de ouvido pra responder E o vídeo estava nesse tempo aqui, 12h28 Ai A pessoa do lado não me olhou com uma cara muito boa KKKKKK da coisa que acontece É, realmente Eu quero um amigo Você se parece muito com aquela mina que venceu o BBB É porque eu venci o BBB Entre o bem e o mal Quero não, quero não, quero não, quero não Algum desses amigos chegar oferecendo droga Você pega os seus dedinhos e faz assim Faz droga Nossa, Amanda O que você fez pro YouTube? Seus vídeos são incríveis Mas as visualizações mal sobrem Meu like já tá garantido Vamos continuar a fazer os seus vídeos terem mais visibilidade Pauzinho, bolinha, pauzinho Dubra GIFs de bracinhos Vai ser show S2 Não me aperta que eu tô com gases João se fodeu João se fodeu Comeram todos os meus amigos E ninguém quis me comer Só veio pra carai Cara, eu sempre acho que ela tá redundando ela mesma Nunca consigo acreditar que essa é a voz dela de verdade Comentário Eu ia comentar algo interessante por ser o terceiro comentar Mas eu realmente não sei o que escrever, então Ignora e vai pro outro comentário What the fuck? É engraçado que eu te vim assistir ao vídeo às 3h da manhã Conclusão, somos retardados Pra eu ter a felizão da vida e morrer em paz Eu queria que a Amanda comenta-se aqui E me manda-se um foda-se Carinha de pato Ah, não VECÊ SUKIVAAAAAAA Oi Amanda VC é sol, cara Vai, vai Amanda, faz parte 2 Chama alguém pra jogar CTG PVCN e ficar tão perdida Ou ficar perdida com a pessoa que VC chamou Aí é VC que sabe Achei legal o nome do sucrude Sei lá o nome Mas achei legal Postinho feliz E gravado achei perfeito Se vocês curtiram o vídeo, cliquem em gostei Comenta aqui se vocês querem que eu continue com esse tipo de conteúdo Também se você não é inscrito Não deixe de se inscrever E ativar o sininho para receber as notificações E quem sabe eu duble o seu comentário na próxima Até o próximo vídeo